Olá, uma ótima tarde pra você. Está no ar mais um Brasil das Gerais. Seja sempre muito bem-vinda e bem-vindo. E o programa de hoje é especial. Vamos celebrar os 45 anos da rádio FM Brasileiríssima. Com a programação que abraça a música popular brasileira, a rádio dá espaço para artistas novos e consagrados e faz parte da história de muita gente. Quer saber mais? Fique ligado, o BG está começando. Celebrando seus 45 anos, a rádio FM Brasileiríssima transcende gerações. Desde suas primeiras transmissões, ela se tornou a trilha sonora da vida de inúmeros ouvintes. Com uma programação diferenciada, a rádio diverte, conecta as pessoas e reflete a identidade cultural do país. Um papel importantíssimo para a preservação e promoção da nossa diversidade musical. E pra comemorar esta data com a gente, convidamos o Kiko Ferreira, que é chefe de programação da Rádio Inconfidência, a Valesca Falci, que é supervisora de jornalismo e esportes da EMC, a empresa mineira de comunicação, e o cantor, compositor, instrumentista e produtor Afonsinho Eleodoro, que acompanhou essa história aí muito de pertinho, né Afonsinho? Sem dúvida, desde o início. E o que você vai tocar pra gente hoje? Olha, vou tocar uma música que tocou muito na rádio, né? É. Ai, é só um teaser agora, vamos deixar a música pro final do bloco, adoro. Gente, ouviu essa música na hora, a gente já lembra do Afonsinho, claro, e da Brasileiríssima, porque ele é super radiofônico, né Afonsinho? Agora vamos começar então conhecendo melhor um pouco desta história, né? 45 anos é muita coisa. Kiko, você acompanhou também essa história desde o começo, conta pra gente como é que foi essa promoção, essa instalação da rádio FM, que veio depois da AM, a AM já tá com mais de 80 anos, né? E quando e como surgiu a Brasileiríssima? Pois é, a Brasileiríssima, ela foi uma iniciativa do governo de Minas, que era um canal do governo de Minas, e ela entrou num momento muito delicado do mercado, em que 80, 90% da programação era toda de música estrangeira, né? Nas rádios. E o artista brasileiro, e principalmente o mineiro, não tinha nenhum espaço, né? Então nós tínhamos um radialista que foi o mentor dessa história, desse projeto todo, chamado Claudinei Albertini. Grande, Nei. E o Nei fez todo o projeto, e era uma curiosidade, porque o Nei era da rádio Del Rey, que era a rádio que mais tocava disco musica, né? Mas então, por uma conjunção aí de fatores políticos, ainda bem, e artísticos, ele foi convidado pra trabalhar, pra fazer, pra montar a Brasileiríssima, né? Então, a rádio conseguiu, né, no final dos anos 70, ser instalada, começou a funcionar, e tivemos a alegria, ainda não estava, eu entrei nos anos 80, mas em 79, a rádio conseguiu o primeiro lugar do Ibope, em Belo Horizonte, né? Que faz jus a um verso do Gilberto Gil, que fala o seguinte, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, a partir da hora em que essa música, que o povo não sabia que queria, começou a tocar na rádio, com formatação correta, com as vinhetas certas, com os artistas certos, dinâmica certa, ela virou o primeiro lugar de Ibope. Então, quer dizer que é possível tocar música boa. Caetano Veloso, eu entrevistei, era uma abertura de um programa meu, que ele falava assim, ninguém consegue ouvir Hit Parejo o dia inteiro, nem todo mundo é tão burro, entendeu? Então, a rádio continua... Então, o povo se identificou, né? Exatamente, eu escrevia, né? Eu era adolescente, eu escrevia sobre o jornal já, sobre música no jornal, e estava numa loja gramofônica, que era uma loja, ali em frente ao Colégio Arnaldo, que era uma loja especialista em música boa. Então, tinha uma sessão inteira de música clássica, de jazz, de música brasileira, de rock'n'roll, né? Então, inclusive, a gente está lembrando, essa semana, né? O Adriano Falabella era cliente, assim como o maestro da sinfônica, assim como o DJ da favela. Então, a gente era um lugar democrático, em que os artistas iam, os bandidos também, claro. Mas, a partir daí, eu criei uma vivência de música brasileira, e o Claudinei me convidou para participar desse projeto, e agora estou de volta, né? Depois de muitos anos, como programador, como chefe de programação. Sensacional! E como a gente disse aqui, Valesca, a rádio sempre abriu espaço aí, não só para os artistas consagrados, como para a turma nova aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Que já vinha tocando aí nos bares, nos palcos, já tinha seu público, às vezes estava começando, mas precisava, né? De levar a sua música, realmente, para as pessoas em casa. Eu queria que você comentasse esse papel tão importante da rádio, de abrir, pela primeira vez, uma primeira oportunidade para artistas como o Skank, né? Que começou aqui, o próprio Afonsinho, pessoal do Clube da Esquina, e mesmo para os consagrados, né? Nosso queridíssimo Milton, e tantos outros. Essa diversidade na programação, que você também acompanha já há um bom tempo. É, eu estou na rádio há quase 20 anos, e é bom lembrar que a Rádio Inconfidência FM, que tem esse slogan brasileiríssima, ela é uma rádio pública, né? Então, ela tem um compromisso com o público, e é bom diferenciar o que é do interesse público e o que é interesse público. Então, a gente tem um compromisso muito forte com os artistas locais, né? Também com os artistas do Brasil inteiro, os consagrados, mas a gente tem sempre essa característica de abrir as portas para os artistas novos. Sempre que eu recebo alguém no estúdio, para uma entrevista, eu já falei isso com o Afonsinho, eu falo, gente, vocês têm que entender que a rádio, por ser uma rádio pública mineira, ela é um espaço público, é de vocês. Então, é muito bom quando o artista vem para a rádio para conversar com o ouvinte. Então, a gente tem esse papel que eu acho que é de interesse, né? Eu considero de interesse público, que é levar para os ouvintes o que está sendo feito de novo na música mineira, na música brasileira, né? Novos ritmos, novos artistas, e isso tudo eu acho que a gente tem feito com maestria, porque nós somos uma rádio única em Minas Gerais. É a única rádio dedicada à música brasileira. Nós não temos concorrente nessa linha artística e editorial. Não, perfeito. Nós somos única. E lembrando que na época das gravadoras, né, tinham os famosos jabás, as gravadoras pagavam para as rádios comerciais para tocarem as músicas, né, que elas estavam promovendo e a rádio nunca teve disso. Nunca entrou nisso. Sempre se primou ali pela boa música, né, pelos compositores e artistas que, né, segundo uma curadoria muito bem embasada, deveriam ter esse espaço. Foi seu caso, né, Afonso? Foi, foi. A primeira música que tocou na minha vida numa rádio foi Na Inconfidência. Como é que foi? Ah, essa história é muito legal. E é uma coincidência, assim, porque eu era amigo do Kiko, ele estava contando um negócio da gramofônica, ele trabalhava, eu comprava disco, aí ele me indicou muito disco bom, me ajudou muito a aprender música. E aí, um dia eu falei com ele, falei, pô, Kiko, a primeira gravação, uma fita de dois canais horrorosa, a qualidade. Aí eu falei, Kiko, louco para tocar essa música. Uma cassete? Era uma fita de rolo na época. Precisava muito tempo. O Kiko tinha acabado de entrar para a rádio, aí eu cheguei na rádio, o pessoal ficou assim, ninguém me conhecia, aí o Kiko falou, não, vou tocar sua música tal hora, pode deixar que eu vou tocar. Aí eu não acreditei, quando chegou na tal hora, eu estava assistindo a um show no Palácio das Rádio, saí do show, fui lá no carro, liguei a rádio, tocou minha primeira música, eu tinha 20 anos, eu nunca esqueci. Qual era a música? Chamava Morena da Estrela. Gente, vamos chamar, então, o nosso primeiro VT de hoje, são depoimentos muito especiais. A Diana Mourão, o Rafael Abreu, o Aldrin Gandra e a Renata Braga são ouvintes assíduos da rádio Inconfidência FM, a Brasileiríssima. Vamos ver o que eles contam. Gente, assim que eu cheguei, eu já vim procurando logo uma rádio, porque nós, nortistas, escutamos rádio direto. E aí eu fui apresentada à rádio Brasileiríssima, né? Boa música, música popular brasileira, do jeito que eu gosto, e virou meu xodó, virou meu amor. Eu escuto a rádio das 6 da manhã até as 18 horas, quando eu desligo, e aí, gente, o que aconteceu? Foi paixão imediata. Dessa abertura, surgiu o grupo dos ouvintes escutantes, que somos grandes amigos, fizemos grandes amizades, grandes eventos, ou seja, foi uma maravilha. E continuamos ativos até hoje, escutando a nossa Brasileiríssima. É com muita alegria que recebo o convite para participar da comemoração de 45 anos da rádio Brasileiríssima FM. Essa rádio que é tão encantadora, tão autêntica no seu propósito, e que reverbera música e poesia para todos os lados. A Brasileiríssima realmente me marcou muito como ouvinte, como artista, abriu portas, não só para mim, mas para vários artistas, para a nossa música autoral ser tocada para um grande público. escutando a Brasileiríssima desde criança. O que me marcou mais foi quando eu e meu pai, em 92, celebramos um espetáculo, Laços e Pinturas, em que ele me convidava a pintar ao vivo com ele, que ele é artista plástico, eu também, iniciando ali com 16 anos nas artes visuais, e a gente foi divulgar o programa com o Tuti Maravilha, no programa do Tuti. A minha sensação é de que eu escuto a Rádio em Confidência desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço a rádio e acompanho os programas. Não me imagino não ouvindo a Rádio em Confidência na minha casa, no meu carro. É a melhor rádio do Brasil. Um beijo grande a todos e muito obrigada pela Brasileiríssima existir. Ah, que bacana! Obrigadíssima, gente! Realmente, a Brasileiríssima faz parte da nossa história, né? Tem muita gente aí que cresceu junto com ela e dá aquela sensação de pertencimento, né? Quando a gente entra num carro e tá tocando a Brasileiríssima ou vai num prédio, num elevador, né? E tá tocando, a gente se sente acolhido, assim. Vocês têm esse contato com os ouvintes da rádio? Muito, muito. Principalmente os que entraram aí no ar, no VT, né? A Renatinha, a Diana Mourão são grandes apoiadores nossos, assim, em todos os programas, nos eventos que a gente promove. Acompanha os artistas, nos mandam indicações porque a Diana, a primeira que apareceu, ela veio do Pará pra cá. Então, ela é uma pessoa que às vezes me dá muitas dicas de artistas paraenses, né? para a gente abrir. E os artistas também, igual o Rafa que apareceu aí. É muito legal porque quando eles se escutam no ar, mesmo os mais consagrados como o Afonso, é muito legal você entrar, por exemplo, hoje nas redes sociais e ver que eles postaram, gente, acabei de me ouvir na inconfidência. Então, assim, é como se fosse aquela emoção de entrar no palco pela primeira vez. Agora, falando nisso, o que vai vir agora para a gente fechar o bloco? É Vagalumes? Vagalumes é aquele pedacinho, então tá, vamos lá. Vamos lá. Vagalumes lá no breu do céu Tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louca atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem querer Vem fazer zum zum meu benzinho Vem benzer o dia com a bossa xé Que a voz da gal no radinho Sopra com a leveza de um cafuné Mirei você No posto 6 Tirei de foco E disparei Aê! Que delícia! Que honra, né, gente? Que bom, né? Tô me sentindo aqui dentro da rádio. Aquele velégio aqui, né? Tá com uma fonsinha que tô cantando. Delícia demais! E por falar, né, em estar dentro da rádio, vamos lembrar aqui os programas mais emblemáticos, Kiko, são tantos, né? Afonso, que toca no Tute, toca no Almanac, toca em tantos programas. Quais que você destacaria pra gente? Olha, eu acho que ao longo da história os programas foram, às vezes, mudando de nome e tudo mais, mas a ideia, por isso que eu acho fundamental você trazer o Afonso, porque o Afonso vai de João Gilberto a Chuck Berry com a mesma desenvoltura, né? Então, eu acho que a rádio é isso, né? Inept in Code, né? Exatamente. Então, a rádio, cada programa tem um foco e alguns programas são muito diversos como a própria rádio, né? Então, a gente discute muito, né, Valesca, sobre a programação, como é que faz, que é a lição que eu aprendi lá nos anos 80. Então, assim, cada bloco tem uma levada, né? Tem uma música que abre, uma que dá a sequência, outra que termina e por aí vai. Então, durante uma hora, que normalmente são quatro blocos, a gente tem que dar um passeio por aquele momento. Então, o Claudinei Albertini, que acho que muito mais por nome de programas, mas pelo clima, pelo formato, ele tinha na sala dele uma roda, tipo essa aí, ó, toda coloridinha, um gráfico. Então, ele me ensinou uma coisa que é fundamental. Cada momento da nossa vida tem um ritmo e esse ritmo tem uma música. Então, existe um negócio, quem é mais velho lembra, teve uma época que tinha os ciclos, né? Que você tinha ciclo físico, ciclo intelectual, longo do mês, você tinha o biorritmo, né? Então, aprendi com o Claudinei que na nossa vida nós temos o biorritmo sístole, diástole, nosso coração já é o biorritmo, né? Sim. Então, tem o coração a cada minuto, a cada hora, no período do dia, do dia, na semana e no mês. Então, a gente faz, sempre fez uma programação assim, pô, hoje é um, tá previsto uma chuvona, então a gente faz uma programação pra ouvir com chuva, né? Abriu um solão? Muda. Bota outra música. É outra cor. É orgânico, né? É orgânico, exatamente. Você falou, porque a maioria das rádios, essa é a diferença da Brasileiríssima pras outras rádios. Porque as outras rádios, eu brincava com meus amigos, porque eu sou chamado no rádio de Último Romântico, eu sinto que é o único cara que nunca ganhou um tostão pra tocar música de ninguém. Porque eu não toco se eu achar que é boa. Que não é boa pra nosso ouvinte, né? Não é pra mim. Então, a gente aprendeu que ao longo do tempo, cada música tem seu, né? Seu ritmo. Então, por exemplo, uma programação de segunda-feira, ela é diferente de sexta e de sábado. Entendeu? Você não vai chegar sábado quatro horas da tarde com um solão e vai falar assim, então agora vamos falar da influência do mercado de ações, na captação do... Não. Sábado não é a hora disso, né? Como na segunda, à noite, por exemplo, a gente aprendeu isso. Então, ao longo do dia, a gente tinha música pra madrugada, música pra acordar, tanto que teve a época que a primeira vez que fui diretor aqui, eu chamei esse programa de manhã de Bom Dia, abri com a música do Vanderlei, Bom Dia! Então, a música pra você acordar, né? Depois vinha a música pra você ir pro trabalho, depois tinha uma música pra hora do almoço, que é outro beat, a música da... Aí, à tarde, né? Que hoje a gente tem os... O Bazar Maravilha e o Almanac, que são programas que, aí sim, misturam músicas novas e antigas, misturam, tem as entrevistas, tem o ouvinte participando, tem as promoções, então é o momento mais vivo do rádio, ali à tarde. É a hora de você tocar rock and roll, e à noite, eu faço hoje um programa chamado Zona de Conforto, que Zona de Conforto é diferente de quando foi criado lá nos anos 80, que era a hora de acalmar, né? Hoje ninguém dorme às oito mais. Então, Zona de Conforto, hoje, de oito às dez, as pessoas estão saindo do trabalho, estão indo pra casa do amigo, estão indo pro bar, então como é que eu vou ficar confortável dirigindo o meu carro, né? É, completando o Kiko aqui, por exemplo, porque esse especificamente que o Kiko tá citando, Zona de Conforto, eu tive na gerência artística da rádio 2021 a 23, então eu lembro que quando eu criei esse programa e dei esse nome, todo mundo falou assim, não, mas como assim, né? Esse é um gênero, uma palavra, uma expressão criada por coach pra falar pra sair da Zona de Conforto, eu falei, gente, mas a ideia é justamente contrária. Brincar com isso, né? É, vamos entrar na Zona de Conforto, então é uma programação mais light, mais lounge, bossa, é afoncinho, entendeu? Porque você tá chegando em casa do trabalho, quer dar uma relaxada, vai preparar uma comidinha antes de dormir, ou até mesmo se refazer pra poder cair na noite, então é o Zona de Conforto. Ai, que delícia, gente. Hoje a gente tem o Acorde, que toca de manhãzinha, que é a ideia também, que foi um outro programa também que eu criei na minha gestão, que era o Acorde, que é, assim, o tom, o melhor tom pra começar o dia, que é o Acorde do Acordar e o Acorde da Música. Sensacional. Então, assim, mantém essa programação gostosa pro seu vídeo de manhã na hora que você tá acordando. Então, assim, acompanha também ao longo do dia os horários de cada ritmo ali, né? É importante, Patrícia, entender como que algumas palavras, alguns termos, se tornaram negativos ao longo do tempo e toda vez que eu tô montando um projeto ou remontando um projeto artístico, essas coisas me vêm à cabeça. Por exemplo, eu tava montando uma TV local aqui e nós fizemos uma pesquisa os 17 tipos de programas que as pessoas gostariam, né? De ouvir, de assistir na televisão. Então, primeiro, filmes, novelas, jornais, né? Sabe quais eram os dois últimos? Programas culturais e educativos. Por quê? Durante o regime militar, lá pra trás, programa cultural e educativo é tudo chato. Era uma... Desculpa o termo. Era uma cagação de regra que ninguém falou, agora vamos pro programa cultural. Não, tchau. E esse é um grande desafio, né? Da Rádio Inconfidência. Ser cultural, ser educativo e ser gostosa. Ser educativo sem ter essa pecha de chato. É bom que a gente desconstrói esses mitos. Então, por exemplo, o Agenda da Rede Misa, que eu também trabalhei na Rede Misa há muito tempo, o projeto original da Agenda era a Agenda Cultural, não é a Agenda. Entendeu? Então, historicamente, eu nunca fiz uma Agenda Cultural, não sei o quê. Eu fazia assim, plugue, caleidoscópio, aquarela, sempre plural, colorido, pra chamar as pessoas. Aí, a TV e a Rádio Cultural e Educativa vêm. As pessoas vêm. E por falar nos nomes, né, que ajudaram a construir essa história tão bonita, o locutor Tutti Maravilha e o comediante Geraldo Magela, dois ícones da história da FM Brasileiríssima, compartilham com a gente agora um pouco da história deles na rádio. Olha só. Eba, eba, eba. Meu nome é Tutti Maravilha, eu tenho um programa na FM Brasileiríssima, há 36 anos, que eu criei e apresento o Bazar Maravilha. E olha, pensando nesse aniversário da nossa Brasileiríssima, é um prazer, é um prazer ser jornalista, radialista, e trabalhar numa rádio como essa. Eu digo sempre que se cada capital brasileira tivesse uma rádio como essa, a cultura brasileira seria outra, porque a rádio é uma vitrine para o artista local e para o artista brasileiro. E quando eu digo artista, é o artista da música, do teatro, da literatura, todos, todos, todos. E graças a você, a gente está comemorando esse aniversário porque o rádio só existe porque existe você, nosso ouvinte, de ouvido, de fino trato. Um grande beijo, obrigado pela audiência. Valeu. Olha, gente, eu me sinto muito feliz e sinto uma saudade que vocês não têm noção do programa Alegria Brasileira que eu comecei apresentando com o Luziário Pinto, depois com o Everton Contijo e uma audiência extraordinária. Dava eco na cidade. Por diversas vezes nós ocupamos o primeiro lugar em horários muito bem escolhidos pelo Pedro Luiz Rodrigues, nosso saudoso diretor, sextas às oito da noite até meia-noite, sábado de 15h às 19h e domingo de 10h às 2h da tarde. Marcou época. Eu tive o prazer, o privilégio de ter levantado o samba em Belo Horizonte com o programa Alegria Brasileira pela nossa querida Rádio Confidência e agora com 45 anos o Zé do Banjo com a sua pagode, uma louca rapaziada do samba e do pagode. 45 anos. Parabéns pra você, pra nós, beleza. Que bacana, obrigada, Magela, obrigada, Tuti, um beijo grande pra você, vocês são e sempre serão a cara da rádio. Magela fazendo também AM, né, durante muitos anos. Ele fazia madrugada no AM, mais vários programas que ele já falou. Maravilhoso. E o Tuti, fortíssimo. Ele participava de um programa de samba aos sábados à tarde na FM. E o Tuti, fortíssimo aí, sempre no bazar. Quantos? 36 anos. 36 anos, ele tá junto, quase, né, quase no tempo da rádio. E pra gente encerrar, Fonsinho, queria que você deixasse uma mensagem de aniversário aí pros 45 anos da nossa brasileiríssima. Nada mais maravilhoso do que você entrar no palco pra cantar sua música e tá o teatro inteiro cantando junto. Isso acontece graças à rádio. Não é a internet, é a rádio. Pessoa que escutava na rádio. O negócio do pedido de casamento que eu te contei, o cara ouvia a música na rádio, né? O cara falou, Pô, Fonsinho, deixa eu pedir a minha noiva em casamento aqui no seu show porque eu escutei essa música, foi trilha sonora do meu noivado todo por causa da rádio. E pediu no meio do show, tem isso no YouTube, é muito legal, Fonsinho pediu de casamento, é lindo, é comovente o negócio. Então, assim, nada melhor do que a rádio. Eu sou fã de rádio. Hoje eu tava pensando uma coisa rapidinha. Meu pai falava isso, assim, meu pai sabia muita música. Quando eu fui fazer a Minissete JK, ele me passou todas as músicas que tocavam no rádio. Melhor do que a pesquisa da Globo, na época que o Juscelino ouvia. Então, eu sabia todo o repertório por causa de rádio. Olha que coisa maravilhosa. Não, realmente, gente, em nome dos artistas, em nome dos jornalistas da Rede Minas, a gente gostaria de desejar parabéns pra Brasileiríssima. Vida longa, né? Que venham muitos anos pela frente. E agradecer a presença de vocês aqui comigo hoje. Que honra, viu? Que honra. Poder comemorar com pessoas tão emblemáticas na história da rádio. Vamos encerrar, então, com música, claro. Pode ser, Tonsinho? Um grande beijo e até amanhã. Com aquela pro nosso sotaque aqui, de quem ouve a rádio. Não sei se mistura inglês, italiano ou alemão, tupi, guarani, chinês e o grego da imaginação. Mas acho ela tão bonita, já chorei rios por ela. Será que vem do holandês África, Saturno, Rússia Escreve mesmo e fala mês Com sotaque de pelúcia E toda a vida... E toda a vida... ... O que é isso?